manipulação de óvulos. Você basicamente vai fundir o PEG, no caso 4.000. Você já pode incorporar o PEG 400 também, que é líquido. Você pode pesar os dois, submete a aquecimento, funde, vai formar um líquido, uma mistura homogênea e depois você incorpora o ácido bólico. Como o ácido bólico é solúvel, vai solubilizar facilmente na tua base. Posteriormente, você vai adicionar no molde. A questão do molde, quando você trabalha com o sistema moldados, falei aqui também no canal, vou deixar aqui um link sobre os óvulos e supositórios. Você precisa fazer a calibração do molde, combinado?